O que eu tô fazendo aqui? Amor? Ah, meu Deus. Deixa eu sair daqui. Vendo como eu vejo. Fala, galera. Ah, até que enfim você acordou, hein? O que você tá fazendo aqui na cama? Por que eu tava na banheira? Eu tava dormindo. Acho que você foi de noite pra lá e dormiu lá. Que estranho. Eu não lembro disso ter acontecido. Eu também não sei. Eu acho que lá deve ser mais confortável, né? Tá, eu vou comprar uma coisa pra gente tomar café da manhã. E aí a gente toma, beleza? Tá bom. Bom dia, planeta Terra. Caramba, tem uma águia bem ali. Caramba, mano. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma foto dele. Olha ele bem ali. Eu vou postar no meu Instagram com certeza, mano. Olha isso. Gente, olha que lindo esse gavião, mano. Acho que ele tá se alimentando de alguma coisa ali, ó. Muito bonito. Eita. Escutei um trovão. Tomara que não comece a chover agora. Deixa eu ir lá comprar um café da manhã. Ai, licença. Ai, bom dia, carro. O que será que eu compro hoje, hein? Será que eu compro pão? Será que eu compro guloseimas? Eu confesso que eu não faço ideia. Mas enfim, vamos lá comprar alguma coisa. Caraca, gente. Olha o gavião ali. Vocês estão conseguindo ver bem ali, ó. Caraca, ele tá passeando na praça. Tá, pro café da manhã, eu acho que eu vou comprar uma torradinha. Posso levar também uma nutelinha pra passar na torrada. E vou levar também um refrigerante, né? Na verdade, tem que levar dois porque a Natália também gosta. Tá ótimo agora. Vamos embora. Beleza, torradinha. Amor! Vem tomar café. Vem tomar café da tarde. Ah, errei. Café da manhã, na verdade. Vem. Meu Deus. Olha só, preparei tudo aqui. Preparei tudo pra gente, ó. Ih, deixei uma latinha lá. Mas pode tomar essa. Fica pra você. Ai, obrigada. Hum, uma torradinha. Com um pouco de requeijão. Hum, bem gostosa, viu? Não. Ih. Será que vai chover? Ai, eu não quero que chova, não. A gente tá tomando café ao ar livre. Eu também não. Vocês querem comer também? Então vem. Vou levar vocês, vou dar comida pra vocês. Vem. Vamos lá. Vocês também merecem um alimento de qualidade. Vou colocar aqui pra vocês também poderem comer um pouquinho, né? Não é só a gente tomar café da manhã, não. Vocês também tomam. O que foi, filhos? Hein? Bom dia pra vocês também, viu, meus nenéns? É o Ted e é o Mike. É. Ração pra vocês. De tarde eu ponho outra, tá? E água também que a Natália já deve ter colocado, né? Meu bem, o que você acha da gente fazer uma caminhada? Uma caminhada? Uhum. Logo, matinal, assim? Sim. Você sabe que já tá quase na hora do almoço, né? É, eu sei. Meu Deus. Parece que vai chover, então a gente tem que ir logo. Eu vou colocar o tênis, então, e a gente vai caminhar, beleza? Beleza. Vamos lá. Tá, vamos colocar aqui o tênis. Coloca aqui a outra meia. Calça um e calça o outro. Tô pronto pra fazer a corridinha. Ai, vamos lá fazer a caminhada, meu amor? Bora. Primeiras damas. Ué, você vai fazer de chinelo? Ah, a gente só vai dar um pouco. Então tá bom. Então vamos lá. Caramba, olha a águia. Ou é um gavião? Nossa, muito, muito grande, tá? Eu passei de carro e vi ele. Tenta chegar lá perto dele. Será que consigo chegar perto dele? Calma, eu vou tentar chegar. Olha, o pássaro. O pássaro tá brigando com ele. Caramba, mano. Espantou ele, olha lá. Espantou ele, olha lá. Ele foi lá pro alto. Deixa eu tentar mostrar com essa câmera aqui pra galera ver. Olha isso, rapaziada. Ele tá lá no alto. E foi aquele pássaro que espantou ele. Olha aqui na tela do celular. Caramba. Esse pássaro é forte, tá? Meu Deus do céu. Enfim, vamos fazer uma caminhada, então. E exercitar um pouquinho, né, amor? Que faz bem pra saúde. Meu bem, vem mais rápido. Amor, faz o seguinte. Vá indo que eu vou amarrar o tênis que tá desamarrado. E te encontra lá na frente, tá? Gente, na verdade, eu não vou amarrar o tênis. Eu vou deixar ela ir um pouquinho. Vou entrar aqui por dentro. E vou alcançar ela lá do outro lado. Pra gente tentar dar um susto na Natália, mano. Uma trollagenzinha rápida. Vamos lá, fingir que eu tô amarrando o tênis. Eu acho que eu vou ficar bem aqui, ó. Atrás dessa árvore. E assim que a Natália passar aqui na frente, eu vou dar um susto nela. Vou ficar aqui de boa. E ela nem vai me ver. Olha lá. Ela tá bem ali, ó. Ela tá bem ali. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu vou chegar por trás. Ela tá bem ali, ó. Vamos lá. Ai, que susto, menino. Que susto. Te deu um susto. Onde você tava? Eu tava atrás de você. Só que eu passei por dentro da praça e vim te dar um susto pessoalmente. Ai, meu bem. Pelo amor de Deus, viu? Relaxa, tá? Vamos continuar a caminhada. Porque eu tô achando, amor, que vai começar a chover, tá? As nuvens estão muito escuras por aqui. Caraca, amor. Olha o que eu encontrei. Isso aqui é uma pena. E é daqueles pássaros que estavam brigando. Meu Deus do céu. Caramba, dá pra fazer um arco e flecha com isso aqui. Uma flecha, na verdade. Que legal. Caramba, eu vou levar de recordação. Vem, meu bem. Tá chovendo. É, chegamos em casa. É, começou a chover mesmo. Vamos fechar aqui. Amor, eu já fiquei suado, tá? Sabe o que eu vou fazer? Tomar um banho de banheira. Do nada? Eu vou. Você quer ficar na fila pra você tomar depois? Ah, não, meu bem. Eu quero tomar primeiro. Então, para o ímpar. Eu sou par. Eu sou ímpar. Um, dois, três e vai. Quatro é par. Eu venci. Vou tomar bem primeiro. Você fica insegundo. Não, não, pera aí, né? Tchau. Tá, vamos abrir aqui a água. E assim que a banheira estiver toda cheia, eu vou entrar pra relaxar. Ai, ai. Tá aqui no céu da banheira, né? Vamos tomar uma coisa da tarde? Nossa, já tá tudo preparado pra gente tomar café? É, na verdade, eu até comi. Eu não consegui esperar. Você já comeu? Eu não consegui esperar. Ah, meu bem. Tudo bem. Vou colocar aqui um pouquinho de café. Nossa, acabou o café. Você tomou todo o café? Eu acho que eu fiz pouco. Tudo bem. Pelo menos vou comer uma outra torradinha, né, amiga? Meu bem. Acabou? Acabei. Fala uma coisa. Estava pensando o que você acha da gente acampar hoje. Mas como assim, amor? A gente vai entrar no meio da floresta agora pra acampar? Não, meu bem. É acampar aqui em casa mesmo. Ah, você quer pegar a barraca e você quer montar a barraca ali, por exemplo, e passar a noite dentro da barraca? Isso. Eu quero passar a noite dentro da barraca. Hum, boa ideia, tá? Eu topo. Faço o seguinte, então. Traz a barraca que eu vou tentar colocar uma lona ali pra gente mexer com tudo. Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Já tô aqui com a lona. Olha só. E agora... Ai. Vamos colocar essa lona aqui no chão. Exatamente onde vai ser a barraca. Então, acho que a gente pode fazer a barraca bem aqui, ó. Calma, filho. Vocês tão pisando na lona. Essa lona não é pra pisar agora. Espera. Que... Que isso, amor? Nossa, vem. Vamos colocar a barraca lá. E a mãe tem que tomar cuidado, porque os cachorros vão entrar dentro dela. É verdade. Então, pera. Deixa eu colocar essa barraca aqui. Ted, Mike, eu vou colocar a barraca, mas não é pra vocês entrarem. Acho que eles vão querer entrar na barraca. Não é pra entrar. Olha isso, eles querem entrar na barraca. Não é pra vocês. Não é uma casinha. É, meu bem. Eu acho que eu vou ter que colocar a barraca aqui. E aí você entra e já fica lá dentro e segura na porta, tá? Tá, tá. E aí eu busco as outras coisas pra gente passar a noite. Pode ser? Pode ser. Já vem, 3, 2, 1, entra. Não! Vai, entra. Ele vai entrar, ele vai entrar. Entra você. É impossível. Ó, calma aí. É impossível. Quando toca o chão... Faz o seguinte, vai até ali, chama eles, finge que tá com alguma coisa na mão e vem correndo e entra na barraca. Tá. Olha lá, chamou eles. Coloquei. A barraca tá aqui. Beleza. Vem, vem correndo. Vem correndo, amor. Vem correndo, mais rápido que eles. Vai. Entra. Entra. Boa. Agora segura, segura. Eles querem entrar. Olha isso, mano. Não. Olha isso. Tá, segura eles aí que eu vou lá pegar algumas coisas pra gente passar a noite. Tá, uma coisa que vai ser muito útil vai ser esse inseticida. Até porque quando ficar a noite vai encher de inseto ali fora. Tá, aqui no estúdio eu acho que eu vou levar essa lanterna aqui. Ela vai ser bem útil pra gente ir lá. Beleza, meu amor. Ai, cheguei. Como tá aí dentro? Tá bem legal, mas eu tava pensando o seguinte, o que que a gente vai comer? Ah, pra falar a verdade eu não sei. Mas, ó, tem uma lanterna. Ah. Um inseticida. E agora eu acho que a gente vai ter que comprar alguma coisa pra comer, então. Você não tinha pensado nisso? Ai. Pra falar a verdade, não. Quer ir lá no supermercado comprar guloseimas? Quero, mas como que a gente vai deixar a casinha aqui com o seu achorro? Eu acho que eles estão distraídos lá no fundo. Vamos lá? Vamos. Então bora, vem. Isso. É meio difícil de sair daqui. Inclusive eu quero pintar meu cabelo de roxo depois. Bora comprar guloseimas. Beleza, rapaziada. Voltamos, meu amor. Já escureceu, tá? Meu bem, agora eu não queria mais dormir aqui, não. Amor, vamos entrar logo. A gente tem que passar a noite aí, vai. Entra você primeiro. Você que me chamou pra passar a noite aqui, agora não quer mais? Beleza. Segura o refrigerante. Minha vez de entrar. Ai. Nossa, a lanterna tá dando uma falhadinha. Do nada começou a dar uma falhada. Você pegou uma lanterna estragada? Não, a lanterna tá... Ai, voltou. Agora, vamos ver o que que temos de guloseimas, ó. Temos alguns salgadinhos. Deixa eu ver... Tem pipoca. Que delícia. Que bala. É, é porque a gente se dividiu, né? Cada um comprou uma parte. Exatamente. Ó, então vamos lá. Que tal a gente assistir alguns vídeos no YouTube? Eu gostei. Enquanto a gente come guloseimas. Gostei. E depois a gente pode dormir. Sim. Então tá. Então, eu quero ficar aqui, ó. Nesse cantinho aqui. Para de falhar a lanterna. Vamos assistir o canal da Lívia? Vamos. Perfeito. Põe o canal da Lívia. Rapaziada, a Natália já dormiu. Já acabamos de assistir aqui tudo que a gente tava assistindo. E tá tudo escuro lá fora, mano. Só que eu tô escutando um som estranho vindo de lá de fora. E a lanterna tá falhando do nada. Eu acho que eu vou ter que ir lá fora ver o que que é isso. Será que dá pra ver aqui na janelinha? Tem alguém? A lanterna... Para a lanterna. Tem alguém aí fora? Calma aí, mano. Vou ter que sair. Vou ter que sair. Calma. Tá. Pelo visto, não tem ninguém, né? Ou pelo menos é o que parece. O pé da Natália tá até aqui pra fora. Mas enfim. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que o barulho veio lá da floresta, mano. Vamos lá pra ver o que que fez esse barulho. Oi, tem alguém aí? Eu não sei se estão conseguindo ver, mas não dá pra ver quase nada, mano. Não dá pra ver praticamente nada aqui nessa floresta. Só a grama. Mas pelo visto, não tem ninguém. Ah, eu tô achando que eu vou voltar pra barraca. E vou ficar nessa barraca a partir de agora. A lanterna funciona. Olha isso, mano. Ela tá falhando. Tá, deixa eu entrar. Beleza. Não tô entendendo o que tá acontecendo com a lanterna. Mas, enfim. Eu acho que isso é um sinal pra eu ir dormir logo. Igualzinha a Natália tá dormindo agora. Ah. Gente, gente. E aí Não tô entendendo. Obrigado.